Olá, bem-vindo ao Agroclima desta sexta-feira. A semana deve terminar com temporais da região sulista. Com destaque para o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também Paraná, assim como no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Inclusive, segue o alerta para vendaval, trovoadas, raios e até queda de granizo em todas essas áreas. E olha, por conta desse longo sistema frontal, a chuvarada deve se espalhar e chegar aos estados de Rondônia e também do Acre, mesmo que de forma irregular e mal distribuída. Entre Amazonas, Roraima e pegando áreas do litoral desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, previsão de apenas pancadas pontuais, enquanto que nas demais áreas o tempo firme segue predominando. E sabe aquela grande amplitude térmica? Pois é, ela retorna ao sul do país nesta sexta-feira. Isso porque o dia deve começar bem quente na região, mas conforme a frente fria for avançando e dando lugar a uma massa de ar polar, a temperatura começará a despencar, ganhando ainda mais intensidade ao longo do final de semana. E para os próximos dias, pouca coisa deve mudar em grande parte das áreas produtoras, que vão continuar com o tempo seco e quente, com exceção, claro, do Rio Grande do Sul, onde são esperados acumulados entre 30 e 50 milímetros, bem distribuídos. E agora, chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje, a previsão do tempo vai para o Domingo Alves, de Jussara, Paraná. Domingo, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Na sua cidade, ainda tem potencial para chuva nos próximos dias, viu? Com o avanço da frente fria até, inclusive. Baixos volumes devem ser registrados, mas a chance para temporais aumenta só no domingo. Falando de temperaturas, máxima hoje, 30 graus, mínima 18. Já essa outra previsão vai para o Sérgio Larco, da cidade de Severinha, São Paulo. Sérgio, também agradeço a sua participação. Por aí, o tempo firme, ele também vem quente e pode ali chegar a 34 graus nesta sexta e também no sábado. Olha, no domingo faz ainda mais calor, com máxima de 35, mas pode chegar até mesmo chover no final do dia, de forma bem isolada. Isso devido à passagem da frente fria pela costa do estado paulista. E para você que curte o nosso programa, não deixe de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Além, é claro, de pedir a previsão para a sua cidade. O Agroclima vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até segunda.